No último final de semana, o cartódromo municipal Ayrton Senna, em Pato Branco, foi palco da segunda etapa do campeonato patobranquense de kart. Os 60 pilotos locais e da região se prepararam cuidadosamente para acelerar os seus carrinhos e disputar as provas em diversas categorias. A programação do evento começou no sábado, com treinos livres pela manhã, e as provas ocorreram na parte da tarde. Já no domingo, as provas tiveram início às 8 horas da manhã. O presidente do Kart Clube de Pato Branco, Lucian Brandalise, destacou que além de incentivar o esporte, as competições também movimentam a cidade e atraem a atenção dos moradores. A importância é o fomento, acho que do esporte em si no município, tanto do pessoal que vem de fora, que acaba fomentando a cidade, desde a parte de restaurante, hotéis, enfim, a rede hoteleira. A gente fala assim, o esporte, a família unida e esse povo vindo ao município só tem a agregar sempre no nosso clube. As categorias F4, 183, F4, 200, F4, Júnior, F4, Iniciante, 125, Força Livre, Cadete, Mirim e Escola de Pilotos foram disputadas no evento, que premiou os cinco primeiros colocados de cada categoria e concedeu uma vaga para o sul brasileiro. À tarde, o público teve a oportunidade de experimentar os karts, mas aqueles que não puderam participar não precisam ficar tristes, pois ainda terão a chance. Agora aqui em Quatro Brancos, a B2 Kart Indoor, vai ser instalada até no PB Shopping a partir de agosto e o modo de fomentar o esporte para o pessoal que não tem kart, foi trazido isso ao nosso clube aqui, onde o pessoal participou tanto de prova e no domingo à tarde, que foi aberto ao público em geral, para eles poderem andar aqui e com isso o esporte, o fomento do esporte só vem a agregar. Legenda Adriana Zanotto